Olá, eu sou a Adriana Reis, sou de São Paulo, trabalho com educação alimentar e nutricional com pré-escolares em instituições privadas. E o que o curso tem me proporcionado é atuar de forma efetiva e com qualidade. E um dos diferenciais do curso são os desafios, que são atividades que podemos aplicar de acordo com o nosso nicho de trabalho. Além disso, o curso traz a realidade, na prática, como atuar frente a uma criança. Além da nutrição, mais o modo de agir, pensar como um todo na criança. Hoje eu vejo resultados positivos na minha área de atuação, onde eu consigo encantar as crianças com a alimentação. Por isso, eu recomendo esse curso para todas as nutricionistas que desejam atuar com crianças, tanto na área clínica, como nas instituições privadas ou públicas.